Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passaram-se já quarenta dias desde a imposição das cinzas, quando começamos o caminho da Coréia. Hoje vivemos as últimas horas da vida terrena do Senhor Jesus, até o momento em que, suspenso na cruz, gritou o seu Consumatum és. Tudo está consumado. Reunidos neste lugar, queremos agora recorrer este caminho doloroso, juntamente com todos os pobres, os excluídos da sociedade e os novos crucificados da história atual, vítimas dos nossos fechamentos dos poderes e legislações, da cegueira e do egoísmo, mas sobretudo do nosso coração indorrecido pela indiferença. Esta é uma doença de que também nós cristãos sofremos. Possa a cruz de Cristo, instrumento de morte, mas também de vida nova, que mantém unidos num abraço terra e céu, norte e sul, leste e oeste, iluminar a consciência dos cidadãos, da Igreja, dos legisladores e de quantos se professam seguidores de Cristo e de quantos se professam seguidores de Cristo, para que a todos cheguem a boa nova da advenção. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós nos adoramos e bendemos aos seus, pela vossa santa cruz de Cristo. Senhor, Senhor, entregará-me o reino do céu, mas sim a Deus que faz a vontade do meu Pai estar no céu. Senhor, quem mais do que Maria, tua Mãe, soube ser, deu destino. Ela aceitou a vontade do Pai, inclusive era no momento mais escuro da sua vida e com o coração despedaçado, ficou ao teu lado. Aquela que lhe gerou, trouxe-me o vento, acolheu-lhe os braços, nutriu-o com amor e acompanhou-a durante a tua vida de pena. Senhor, não podia deixar de correr o mesmo caminho do Pai e partilhar por ti o momento mais grande, dramático e virtuoso da tua e da sua existência. Senhor, quantas mães vivem então hoje a experiência da tua Mãe e choram pela sorte das suas filhas e dos seus filhos? Quantas, depois de os ter gerado e dado à luz, veem-nos padecer e morrer por doença, por falta de comida, de água, de cuidados médicos e de oportunidades de vida e de vida? Pedimos-te por aqueles que ocupam posições de responsabilidade para que escutem o grito dos pobres que, de todas as partes do mundo, se eleva para ti. Grito de todas aquelas vidas jovens que, de diferentes maneiras, são condenadas à morte pela indiferença gerada por políticas excludentes e egoístas, que não falta a nenhum dos teus filhos o trabalho e o necessário para uma vida honesta e digna. Rezemos juntos, dizendo Senhor, ajuda-nos a fazer a tua vontade Senhor, ajuda-nos a fazer a tua vontade Nos momentos de dificuldade e transtorno Senhor, ajuda-nos a fazer a tua vontade Nos momentos de sofrimento físico e moral Senhor, ajuda-nos a fazer a tua vontade Senhor, ajuda-nos a fazer a tua vontade Senhor, tem que lidar com nós Senhor, tem que lidar com nós cute'nho Senhor, tem que lidar com nós Senhor, tem que lidar com nós Senhor, tem que lidar com você Quando sofrer o amor de Jesus Amém. 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 Sexta Estação, a Herólica do Augusto de Jesus. Nós nos alegramos e bem-vindos a todos. Pela vossa Santa Cruz, o ministro do mundo. Sempre fizestes isso com o mesmo dos meus irmãos mais pequenos, a mim mesmo os fizestes. Pensemos nas crianças que em tantas partes do mundo não podem ir à escola, mas são seguradas nas vendas, nos campos, na peste, vendidas e compradas por traficantes de carne humana para transplante de órgãos e também usadas e seguradas nas nossas estradas por muitos. Tenha miséria. Crianças que tratam de direito a uma infância feliz, a uma educação escolar, à inocência, criaturas usadas por uma mercadoria de pouco valor, vendidas e compradas à vontade de freias. Senhor, pedimos que tenhas piedade e compaixão deste mundo doente e nos ajudes a destruir a beleza da dignidade, nossa piedade, de ser formados criados à tua imagem e semelhança. Rezemos juntos, dizendo, Senhor, ajuda-nos a ver. Senhor, ajuda-nos a ver. Recebem em vossos braços a mim pobre pecado. Recebem em vossos braços a mim pobre pecado. Sétima estação, e se nos cai pela segunda vez. Nós, no atraso, bem-se e louco, pela voz a santa cruz dos amigos do mundo. Por sinto resultado, nós não nos contaremos, mas entregá-nos-se àquilo que estuda a justiça. Quantas vinganças do nosso tempo, a sociedade atual, nos proporciona o grande valor do perdão, que há no modo de sublimar a vingança, que torna-nos capazes de pedir e dar perdão. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Também tudo o Senhor sentiste o peso da condenação, da aceição, do abandono, do suprimento indignido por pessoas que o tinham encontrado, abençoado e seguido. Foi na certeza de que o Pai não lhe havia abandonado que encontrará esta força para aceitar a sua vontade, perdoando-me, amando-me e oferecendo esperança a bem, como tudo. Hoje caminha pela mesma estrada da Zona Maria, do desprezo, do escávio, do abandono, da traição e da sublimar. Relaciono dos juntos, dizemos, Senhor, ajuda-nos a dar o nosso corpo. Senhor, ajuda-nos a dar o nosso corpo. Oitava estação, Jesus encontra as mulheres. Nós, para a casa de Deus e Deus, que é a vossa Santa Cruz, que é ministro do mundo. Filhos, deixamos além. Não chorais por Deus, nos traiais por vós mesmas e por os vossos filhos. A situação social, económica e política dos migrantes e das vítimas de tráfico de seres humanos interpela-nos e mexe com nós. Devemos ter a coragem, como afirma vigorosamente o Papa Francisco, a denunciar como contra a humanidade o tráfico de seres humanos. paróquia, paróquia e sociedade de sítio. Azevedo, somos, dizemos, ajuda-nos a compartilhar o sofrimento alheio. Ajuda-nos a compartilhar o sofrimento alheio. Não andaste ação, Jesus cai pela terceira vez. Nós, todas as vezes, bem-vindos a vossa pela vossa Santa Cruz, do ministro do mundo. Foi mal tratado, mas o fruto, e não atriou a boca, como um rodeiro que é levado ao matador. Senhor, pela terceira vez, caíste e desaustou o olhar, sobre o peso da cruz. Precisamente como tantas fontes, postadas à vida destrada por grupos de traficantes de escravos, as quais não aguentam a fadiga e a ordenação de ver o seu corpo jovem manipulado, abusado, destruído, juntamente com os seus filhos. Aquelas jovens mulheres sentem-se como que desdobradas, por um lado procuradas e usadas, por outro rejeitadas e condenadas, por uma sociedade que se motiva a ver esse tipo de exploração, causada pela afirmação da cultura de Lusa e Jornalão. Numa das muitas noites passadas pelas estradas de Roma, eu procurava uma jovem que acabava de chegar a Itália. Não a vendo no seu grupo, chamava-a insistentemente pelo nome, Mércia. na escuridão, na escuridão, visto o breia, aninhada e atendecida na beira da estrada. Décima estação, Jesus é despejado das suas vestes. nós, Sra. Agradeço a Deus, pela Vossa Santa Cruz, Senhor Ministro. Avesti-nos hoje os sentimentos de misericórdia, de bondade e humildade, de mansidão e de paciência. Dinheiro, bem-estar e poder. São os ídolos de todos os tempos. Também o seu futuro do nosso, que se vaporiam passos enormes dados do conhecimento dos direitos da pessoa. Tudo é dirível, inclusive o corpo dos pão-lhes, que dá-nos da sua dignidade. Descobrir a beleza e a riqueza que cada pessoa e cada povo encerram em si mesmo, como um presente teu. Único e irrepetível, para ser colocado ao serviço de toda a sociedade e não para servir interesses pessoais. Décima primeira sensação. Jesus é pregado na cruz. Glória a Deus, pela Vossa Santa Cruz, Senhor Jesus, pela Vossa Santa Cruz, do Mundo. Do Olhos Pai, não me sabe, não me mate. A nossa sociedade proclama a igualdade em direitos e dignidade de todos os tempos humanos, mas pratica e molera a desigualdade. Aceita até as suas formas mais extremas. Homens, mulheres e crianças são comprados e vendidos como escravos pelos novos mercantes de seres humanos. Depois, as vítimas desse tráfico são exploradas por outros indivíduos. Décima segunda sensação. Jesus move na cruz. Nós nos abramos bem e despedimos. Glória a Deus, pela Vossa Santa Cruz, do Mundo. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Também tu, Senhor, sentiste na cruz o peso da Zou Maria, do escargo, dos insultos, das violências, do abandono, da indiferença. Apenas Maria, tua Mãe, e poucas mais discípulas permaneceram lá, testemunhas do teu sofrimento e da tua morte. O seu exemplo nos inspira e o meu dedo-nos para não deixar sentir a solidão a quantos arredizam hoje, nos inúmeros calvários espalhados pelo mundo, se incluindo os campos de arrecadação que parecem relaxes, nos países de trânsito, os navios a que é pesado de Porto Seguro, as longas negociações burocráticas para o destino final, os centros de permanência, os pontos de acesso, os campos para trabalhadores sazonais. Nós te pedimos, Senhor. Ajuda a aproximarmos os novos, crucificados e desesperados no nosso tempo. Ensina-nos a limpar as suas lágrimas, a confortá-los, como souberam fazer Maria e as outras mulheres, ao pé da cruz. Rezemos juntos, dizendo, Senhor, ajuda-nos a dar a nossa vida. Senhor, ajuda-nos a dar a nossa vida. Décima terceira estação. Jesus é descido da cruz. Jorge, Senhor, nos abençoamos e abençoamos. A palavra é santa de todos os rios. Se o grão de trigo lançado à terra não move, fica ele só. Mas se morrer, está com o futuro. Quem se lembra, nesta época de notícias de pressa ativadas, daquelas 26 jovens nigerianas, incluídas pelas ondas, cujos funerais foram celebrados? Foi duro e longo o seu galvário. Primeiro, a travessia do deserto de Saar, empilhadas em transportes imobilizados. Depois, a paragem forçada, nos estorendosos centros de arrecadação na Lívia. Por fim, o salto para o mar, onde encontraram a morte às portas da terra cometida. Duas delas nasiam no vento o tom de uma nova vida, bebés que nunca verão antes do sol. Mas a sua morte, como a de Jesus, descido da cruz, não foi em volta. Todas estas vidas, confiando-as à misericórdia do Pai, nosso e de todos. Mas, sobretudo, de Pai dos povos, dos desesperados e dos humilhados. Senhor, nesta hora, ouvimos soar mais uma vez o brito, que o Papa Francisco levou a Medusa, meta da sua primeira viagem a Nostópolis. Quem chorou? E agora, depois de naufragos em cima, continuamos a gritar. Quem chorou? Quem chorou? Perguntamos-nos diante daqueles vinte e seis caixões alinhados e encimados por uma rosa branca. Apenas cinco delas foram identificadas. Com ou sem nome, todas elas, porém, são nossas filhas e irmãs. Todas merecem respeito e memória. Todas nos pedem para nos sentirmos responsáveis, instituições, autoridades, e nós também com o nosso silêncio e a nossa indiferença. Arrasei-nos juntos, dizendo, Senhor, ajuda-nos a compartilhar o prato. Senhor, ajuda-nos a compartilhar o prato. A quarta estação. Jesus é depositado no sepulcro. Nós nos adoramos e bem-vizemos aos seus. A vossa santa cruz e o ministro do mundo. O deserto e os mares tornaram-nos os novos cemitérios de hoje. Perante estas mortes não há respostas. Mas há responsabilidades. Irmãos que deixam morrer outros irmãos. Homens, mulheres, crianças que não podemos ou não quisermos salvar. Enquanto os governos discutem fechados nos palácios do poder, o Sahara enche-se de esqueletos de pessoas que não desistiram à fadiga, à fome, à sede. Quanta dor custam os novos êxitos. Quanta crueldade que se encarniça sobre quem foge. As viagens do desespero. As instruções e as violências. O mar transformado em túmulo de água. Senhor, faz-nos entender que somos todos filhos do mesmo Pai. Posso à morte do teu filho, Jesus, dar aos chefes das nações e aos responsáveis pela legislação a consciência do seu papel na defesa de toda a pessoa criada à tua imagem e semelhança. Queremos lembrar a história da comina favor de nove meses, que deixou a Nigéria, juntamente com seus jovens pais, à procura de um futuro melhor na Europa. Durante a longa e perigosa viagem no Mediterrâneo, a mãe e o pai foram mortos, juntamente com centenas de outras pessoas que se haviam confiado a traficantes sem escrúpulos para poder chegar à terra permitida. Só Feber sobreviveu. Como Moisés, também ela foi salva das árvores. Que a sua vida se torne luz de esperança no caminho rumo a uma humanidade mais fraterna. No final da tua Via Sacra, pedimos-te, Senhor, que nos ensines a permanecer vigilantes, juntamente com a tua mãe e as mulheres que acompanharam no Palvário à espera da tua Ressurreição. Que esta seja farol de esperança, alegria, vida nova, fraternidade, acolhimento e comunhão entre os povos, as religiões e as leis, para que cada filho e filha do homem sejam verdadeiramente reconhecidos na sua dignidade de filho e filha de Deus e nunca mais sejam tratados como os caras. Senhor, tente que adalto de nós. Senhor, tente que adalto de nós. Cristo, tente que adalto de nós. Cristo, tente que adalto de nós. Senhor, 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 tente que adalto de nós. Amém. Amém. Amém.